Mas, puta que pariu, você é aluno de escola pública, tá trabalhando pra pagar os estudos de ajudante de pedreiro, tem 17 anos, tá no ensino médio e foi aprovado de primeiro em primeiro lugar na SPSEX. Então, ó, não existe mais dúvida e mimimi, né? Cara, eu vou, toda vez que alguém me perguntar, ah, como é que eu concilio o ensino médio com os estudos? Como é que eu não tenho tempo pra estudar? Eu vou falar, ó, e veja a história do Felipe Giel, né? Veja a história do cara, tá? Agora, vamos lá, Felipe, vamos lá. Você foi aprovado com 17 anos de idade de primeiro e ficou em primeiro lugar. Eu tenho certeza que a sua história com os estudos não começou agora. Como que é o Felipe Giel na escola? Fala um pouco do teu lastro escolar, do teu histórico escolar. Você sempre gostou de estudar? Você sempre foi um aluno dedicado ou não? Cara, na escola começou o seguinte. Eu considero, assim, que tenha começado ali no sexto ano, mais ou menos, que foi quando eu descobri as Olimpíadas, né? As Olimpíadas de Matemática. Inclusive, assisto vários vídeos do senhor aí que eu vou lendo os comentários e eu vejo uma gurizada muito nova, cara, de 14, 12, às vezes 10 anos. E o peso máximo pra essa gurizada dessa idade, que eu diria, é as Olimpíadas. Se tu tá aí no ensino fundamental, ensino médio, façam tudo que é tipo de Olimpíadas, de Matemática, de Física, de Química. Todos que vocês tiveram oportunidade aí vão fazendo, né? E aí eu descobri as Olimpíadas de Matemática e isso me criou um gosto muito grande por estudar Matemática, né? Eu comecei a gostar de buscar o conhecimento de Matemática. Que legal. Só que nas outras matérias eu era muito relaxado, cara. Muito relaxado. Porque, a princípio, né, eu pretendia fazer uma faculdade de Matemática, né, cara? Então, eu pensava assim, não, pra quem quer Matemática, estudar História, Geografia, Português, Inglês, isso aí é inútil pra mim, né, cara? Então, eu não vou estudar isso, não. Então, acabava que eu deixava isso muito de lado na escola. Às vezes, ia bem mal na escola, né, cara? E fui levando assim, até o momento que eu decidi estudar pro SpaceX, né? Aí eu comecei a estudar sério todas as matérias aí, né? Legal. E o que é que despertou essa vontade em você em fazer as Olimpíadas? Foi o seu colégio? Quem que falou das Olimpíadas pra você, cara? Cara, a gente tava no sexto ano, né? E eu acredito, se tem alguém aí que estudou em escola pública ali a partir de 2005, já deve ter visto, já deve ter feito a UBINEP, né? Que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E a gente chegou num dia aleatório, assim, na sala de aula, a professora de matemática falou, ó, seguinte, vocês têm uma prova aqui hoje pra fazer? E, assim, seca, né? Aí eu fui, fiz a prova, acabei gostando, me interessando, né? Fui muito mal esse ano. Não passei nem na primeira fase nesse ano. E na UBINEP desse ano foi isso, né? Eu também fiz aí naquele ano, a escola tinha chamado a gente pra fazer uma Olimpíada no Sinodal, né? E aí a gente foi seguindo. E aí foi criando o gosto pela matemática. Aí nos próximos anos eu fui estudando. Aí eu já sabia o que eram as Olimpíadas, né? Aí eu estudava focado, né? Que legal, cara.